Volta com o nosso Você Bonita pra um bate-papo esclarecedor, super importante nesse momento, com a endocrinologista, a doutora Paula Pires, mais uma vez com a gente. E o assunto é diabetes, mas também envolvendo quarentena. Doutora, o que está acontecendo que vocês médicos têm notado, então, que com mudanças na nossa rotina e até, a gente estava comentando durante o intervalo, essa vibe que está prevalecendo, esse sentimento que está todo mundo vivendo, angustiante, um sofrimento complicado, né, que é coletivo. O que isso tem trazido aí de prejuízo pra nossa saúde? Bem-vinda. Carol, a gente sempre soube que o diabetes é uma doença silenciosa, né? A maioria das vezes não dá sintoma. Em tempos normais, o paciente muitas vezes chega no consultório com cinco anos de atraso. Nossa. Porque não fez exames, não mediu, esse diabetes vinha silencioso e só depois de um tempo, o quanto está mais grave, que dá algum sintoma que ele procura o médico. E eu tenho visto no meu consultório muitos pacientes abrindo quadros de diabetes. Ou porque já tinham mais leve antes e agora começou a ficar mais grave e com sintomas, ou porque realmente abriram o quadro na quarentena. E o mais importante é falar isso, o diabetes é uma doença silenciosa. Então, pra gente dar o diagnóstico precoce e poder fazer o tratamento adequado, a gente precisa medir. Medir a glicemia. Fazer exame de sangue quando indicado. E o problema é que agora a população está com tanto medo e com razão, né? A gente está com medo, só que o medo às vezes paralisa. O que aconteceu no meu consultório ano passado? Muitas pessoas ficaram um ano sem procurar o médico pra fazer exames de rotina, achando que as coisas iriam melhorar. Então, e não melhoraram, e o que eu posso recomendar pra população agora é pra não esperar uma hora ideal. A gente pode fazer a medição em casa mesmo, que é a glicemia capilar, né? Você até trouxe, né, o aparelhinho. Com esse aparelhinho que até as UBSs fornecem pro paciente. Eu ia te fazer essa pergunta, né? Hoje o SUS fornece, né? Fornece pra quem tem risco, pra quem já tem diabetes. E o mais importante agora, gente, é medir, fazer a medição. Os valores que a gente precisa ficar atentos é se em jejum estiverem acima de 100 a 130 e pós-refeição, que seria duas horas após o começo de uma refeição, acima de 160 até 180. E aí são medidas que a gente precisa ficar preocupado, conversar com o médico, voltar em consulta, nem que seja teleconsulta, consulta à distância. Perfeito. Eu vou aproveitar e colocar já na tela um quadrinho que você separou pra gente. Olha lá, já já tem perguntinhas do público no Arroba Você Bonita TV. Diabetes versus quarentena, que é aquilo que a gente tava discutindo, então o que mudou na nossa vida, causas. Sedentarismo e falta de movimento, ganho de peso, estresse, insônia e consumo de álcool, que a gente fez falta a respeito disso, aumentou bastante também. Eu acho que não tem uma pessoa hoje em dia que não tá sofrendo de algum desses itens, né? Com certeza. Seja de insônia, seja de falta de movimento, e o problema é que todos esses itens estão relacionados ao aumento do açúcar no sangue. E hoje a gente já sabe que o aumento do açúcar no sangue é um dos maiores fatores de risco, o Covid mais grave. Pra aquele que evolui com pneumonia mais grave, precisa de hospitalização. E que o controle da glicemia iguala praticamente o risco. Isso é muito importante falar, sabe? Porque eu não quero que o paciente diabético, ou que viu que o açúcar no sangue tá alto, fique com medo. Na verdade, eu quero que ele fique positivo e vá atrás de melhorar esses níveis de açúcar no sangue, porque o controle faz com que o risco seja muito parecido de uma pessoa que não tem diabetes. Ah, então se equilibrar com hábitos saudáveis, e aí acredito que com perda de peso também, doutora? Com perda de peso. Então assim, começando pelos itens do quadro, né? Então sedentarismo e queda de movimento. Mesmo quem consegue se manter fazendo algum exercício duas, três vezes por semana, mesmo essa pessoa tá se movimentando menos, né Carol? A gente tá ficando muito sedentada. Não, tá diferente, é, com certeza. Mesmo que você treine todos os dias, a gente tá fazendo menos coisas, porque X horário. Então ainda que a gente saia pra trabalhar, você acredita que vai pro consultório, as pessoas que estão em casa, tem o horário ali do treino e todo outro horário tem uma parte, talvez até disponível de estarem sentadas, ou mesmo trabalhando em home office. Exatamente, às vezes 10 horas sentadas. E o que que acontece, gente? Você quer uma réplica de músculo? Cada vez que o nosso músculo se movimenta, seja numa caminhada, seja numa faxina, tirar móvel do lugar, correr, o que seja, dançar, ele capta açúcar do sangue. Então ele controla muito os níveis de açúcar, porque é como se o músculo comesse esse açúcar, sabe? E eles fizeram até um estudo muito recente, que eles dividiram a população em três grupos. Uma que fazia uma hora de exercício intenso por dia, uma que não fazia nada, ficava o dia inteiro sentado, trabalhando, estudando, e o outro grupo, que durante cinco horas no dia, ele estava ativo, ou fazendo reunião de trabalho, andando na casa em pé, ou arrumando alguma coisa, mas cinco horas do dia, mesmo em casa, estava em pé, caminhando. Certo. O grupo que diminuiu mais o açúcar do sangue foi esse que ficou em pé, mais do que o que fazia uma hora de exercício físico por dia. Entendi, porque esse gasto e esse movimento, ele tem que ser... Mais constante. É constante, ao longo do dia. É, lógico que eu sei que é muito difícil recomendar cinco horas em pé, pra quem tá em home office, precisa trabalhar. Mas o que que eu tenho recomendado pros meus pacientes no consultório? A cada hora, sentado, trabalhando, estudando, caminhe por três minutos. Tá. Então, às vezes, tira um quarto pra você limpar, pra faxinar, vai lavar louça, vai correr atrás das crianças, mas não fique horas a fio sentado. Três minutinhos que você caminha em casa, intercalando, já melhora muito o açúcar do sangue. Então, vai até a cozinha, pega água, não deixa do lado, né? Faz um movimento de ida pra pegar, toma lá, volta, depois você vai ter que ir de novo. Isso. Enfim, e pensar nesse movimento que é o que a gente pode fazer estando em casa, né? Vou colocar já a perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Cris, obrigada, viu? Um beijo pra você. Como se desenvolve diabetes gestacional? Quais alimentos, então, evitar durante a gestação? E aí, aproveitamos e falamos no geral, né? Porque, assim como no momento da gestação, acho que pra vida, né? É muito parecido o mecanismo, né? A gente tem três motivos do desenvolvimento do diabetes, tipo dois do diabetes gestacional. O primeiro é pré-disposição genética. Então, pras grávidas que têm familiares de primeiro grau com diabetes, elas já têm mais tendência a desenvolver. Certo. Mesmo que não esteja tão acima do peso. Tá. O segundo fator é ganho de peso em excesso, então, aquela grávida que já tem, já engravida mais acima do peso ou que ganha muito peso na gestação. Muita gente acha que o que causa diabetes é o excesso de doces, mas não necessariamente, gente. É o excesso de calorias. Então, se você come muito pão, muito biscoito, muito arroz, muito de tudo, isso te faz engordar e isso leva ao diabetes. Não só o consumo de coisas adoscadas, né? Certo. Então, o consumo de calorias com ganho de peso. E a terceira coisa é o sedentarismo, a falta de movimento, porque aí causa uma resistência à insulina, que é o hormônio que queima o açúcar do sangue. Então, precisa ter movimento. Precisa ter movimento. Também. Também. Não é só pensar na questão de qual alimento especificamente evitar, mas ter um equilíbrio. É, e não ganhar muito peso, né? Seja antes da gestação ou durante a gestação. Perfeito. Tem mais perguntinha, Glauça? Na tela, então, já já vamos falar de estresse. Jerusa, obrigada, um beijo. Eu adoro essa pergunta, né? Tem vários estudos hoje em dia, gente, que comparam o uso de remédio para controle de glicemia, comparam com a mudança de estilo de vida. Mas muita gente acha que mudança de estilo de vida é só comer bem. E não. Isso é só um dos pilares, né? Mudança de estilo de vida envolve alimentação saudável, exercício, sono adequado, manejo e controle do estresse, felicidade e controle de álcool. Então, é muito além do que só alimentação. E esses estudos nos mostram que, quando bem feita, essa mudança de estilo de vida, ela pode ser, sim, superior ao uso de remédios. Que legal. E que, em alguns casos, com dietas mais intensas e mais restritas, pode, sim, reverter alguns casos de diabetes. Mas isso é sempre necessário a avaliação de um médico para saber. Um acompanhamento, né? Um acompanhamento, né? Ali com os exames. Até porque, doutora, é importante você comentar também, como você iniciou o nosso assunto. As pessoas acabam buscando ajuda muito tempo depois, porque ela é silenciosa. No entanto, quando ela se manifesta, o que pode já ficar bem explícito, né? Para que as pessoas tenham uma ideia, caso estejam sentindo alguma coisa e que já pode ter uma relação com diabetes. Os maiores sintomas de um diabetes descompensado é beber muita água. Então, nem está um dia tão calor, você está bebendo muito mais do que você costumava beber. Fazer muito xixi. E pacientes que, às vezes, começam a comer mais e ter muita fome e, mesmo assim, emagrecem. Que são os três polis, que a gente chama poliúria, que é fazer muito xixi, polidipsia, que é beber muita água e polifagia, que é comer muito e, mesmo assim, emagrecer. Que é um emagrecer doente. Tá. Isso é um sinal de diabetes descontrolado. Agora, algum tipo de enjoo, né? Aquela sensação ruim, até de uma hipoglicemia. O que acontece, Carol? A gente tem visto essa infecção pelo Covid, ainda é muito nova, muitos estudos estão saindo, a gente ainda tem muitas dúvidas. Mas a gente tem visto casos de diabetes autoimune, que é o diabetes tipo 1, que é mais raro, sendo desencadeado pela infecção do Covid. A pessoa, logicamente, já tem uma predisposição genética, mas o vírus, a gente já sabia que outros vírus podem desencadear, por isso a gente tem visto mais. Então, esses casos são mais graves e eles podem vir com uma extrema fadiga, cansaço, vômitos, sensação de desmaio, que muita gente acaba confundindo com os próprios sintomas do Covid. Entendi. Por isso que monitorização, gente, na dúvida, nessa sua glicemia capilar, ponta de dedo, destro, o que a gente fala, faça o exame da glicemia. E todas as pessoas acima de 40 anos, independente se estão com sintomas ou se tem fatores de risco, já também tem a indicação de dosar essa glicemia, exatamente pelo diabetes ser muito silencioso. Até como um controle, então, em casa. Até como um controle, exatamente. Bom, vamos lá para a perguntinha do público na tela. Obrigada, Márcia, um beijo. A frutose, em geral, desencadeia o aparecimento de diabetes? É um tema super controverso, né? Muitas pessoas acabam confundindo, achando que a fruta pode levar ao diabetes, mas é como eu te falei. Não existe nenhum alimento vilão, né, Carol? Ainda mais para a pessoa que se exercita, que dorme bem, que tem os outros fatores de um estilo de vida saudável. Como que uma fruta pode levar ao diabetes? É muito improvável. O que acontece, gente, é que os produtos industrializados são riquíssimos nessa frutose para adoçar esses produtos. E aí, essa frutose industrializada dos produtos empacotados, essa sim é muito perigosa e pode levar a um aumento da glicemia. Principalmente também por ser produtos muito calóricos e levarem ao ganho de peso. Mas é muito importante falar que nesse momento é muito importante o consumo de frutas, né, junto com uma alimentação balanceada, porque frutas são alimentos riquíssimos em nutrientes, minerais, antioxidantes, que melhoram a imunidade. Para o diabético, uma recomendação que eu dou é comer fruta com casca, porque a casca é rica em fibra e ajuda a controlar esse índice glicêmico. Ou associar frutas com castanhas também. Tá. Porque balanceia, né, o paciente com diabetes mais descompensado, se comer, vamos supor, pega uma fruta bem doce aí, Carol. Manga. Manga com banana em excesso. Sim, isso pode descompensar a glicemia, mas para isso a gente pode fazer uso das castanhas, comer com uma menor quantidade, mas também fazer das frutas vilão, é muito, tem que ter muito cuidado com isso, porque a fruta... É imprescindível, né? É imprescindível, não é a frutose da fruta que causa o problema, é a frutose dos industrializados, por exemplo, iogurtes muito doces, biscoitos muito doces, que são riquíssimos em frutose. Esse sim, podem levar a uma descompensação do diabetes. Talvez, doutora, quem já tem, então, diabetes, que esteja nesse momento de controle, ter uma quantidade específica da fruta, ou mesmo, vai, ao invés da pessoa comer uma fruta inteira, ela come metade, esse tipo de orientação é dada? Metade com alguma semente, por exemplo, banana com aveia, a banana com iogurte, que é proteína, né, sempre tentar associar o carboidrato com a proteína, com a fibra. Outra coisa que é muito problemático, que aí eu acho que muita gente confunde, não é tanto a fruta, e sim o suco da fruta. Tá. Então, por exemplo, você come uma laranja com bagaço, você vai comer uma laranja, o bagaço é rico em fibras. Você vai tomar um suco de laranja, normalmente você coloca três, quatro laranjas, aquele suco entra rapidamente na corrente sanguínea e, realmente, aquele açúcar da fruta em excesso pode elevar a glicemia, sim, porque são quatro laranjas, né? É bastante. É bastante. Então, o equilíbrio sempre, né? Vou colocar mais perguntinha do público pra gente falar de estresse. Ai, não tá brincadeira, hein, gente? É, um leão por dia pra todo mundo, o negócio não tá fácil. Jordana, obrigada, um beijo pra você. É verdade que o suco de laranja integral, comprado em supermercado, tem um acúmulo maior de açúcar, prejudicando também o fígado. É, com certeza, os sucos industrializados contém, além do açúcar da própria fruta, ainda tem o açúcar adicionado. E esse, sim, pode ser muito prejudicial. Muita gente não sabe que o açúcar em excesso vira gordura no fígado, então pode, sim, prejudicar a função do fígado e esses a gente realmente tem que evitar, tá? Com sede, a gente bebe água, 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 água. Se precisar muito de um suco, quiser, o suco das frutas mais cítricas, como limão, maracujá, acerola, são melhores pra quem tem que controlar o açúcar no sangue. Perfeito. Mais perguntinha na tela. Obrigada, Joana, um beijo. Tenho diabetes tipo 2, mas com toda essa situação, estou devagar nos exercícios. Faço bem menos. Isso pode piorar a minha situação? Pode. Pode piorar e muito. E é o que eu mais tenho visto no consultório. A gente tendo que aumentar doses de remédio por conta dessa falta de movimento e pacientes que antes não eram diabéticos desenvolvendo diabetes. O que eu oriento, gente? A gente gosta de pensar num momento ideal. É assim, Carol, muita gente não gosta de fazer as coisas mais ou menos. Ah, uma caminhadinha ali, a pessoa acha que não vale, ela espera as academias abrirem ou espera ter o momento ideal, só que esse momento não está chegando. Pois é, a gente sabe quando vai. É, então a gente tem que pensar, gente, dia a dia. Vai descer, pode ir de escada ao invés de ir de elevador, vai de escada. Tem a chance de dar uma faxinona na casa, dê, porque esse movimento vai fazer controlar o açúcar do sangue. A cada hora sentado, dá uma caminhada de 3, 5 minutos em casa, dança, pula corda. Eu acho que agora a gente precisa ter criatividade e se movimentar da maneira que der. Tem alguma referência, assim, em estudo, doutora, do horário, da prática da atividade física, como benefício, enfim? Muito individual, Carol. Muito individual. Já teve alguns estudos que não recomendavam fazer exercício físico à noite, porque poderia evoluir para insônia. Mas depois vieram outros estudos falando que não, não tem problema. Se isso não te dá insônia, pode fazer exercício à noite. Entendi. É o momento do nosso pique, né? O que o corpo responde para conseguir fazer. Eu acho, gente, agora, um pouco é melhor do que nada. É verdade. A gente não pode ficar tão parado quanto a gente ficou esse ano que passou, né? Então, um pouco é melhor que nada. Comece com pequenas metas diárias, nem que seja 5, 10 minutos, mas se movimente. E nesse momento, eu acho que é muito importante fazer o que dá prazer. Já está tudo tão difícil. Você gosta de dançar? Dança, tem muito aplicativo, tem grupos no YouTube. Convida seus amigos distantes, faça grupos online pra fazer junto. Eu acho. Né? Gosta, vai brincar com as crianças. É movimento. Eu não tô falando de atividade física estruturada, né? É movimento. A gente precisa se movimentar. E uma coisa que eu acho que ajuda, que a gente chama de diminuir o tempo de ativação. Isso funcionou comigo. No começo, eu também fiquei meio parada. Depois, eu quis voltar. Eu deixava o tênis, assim, bem do lado da cama e já dormia com a roupa do exercício. Ah, esse da roupa, eu já tive essa fase. Você também, doutora. Não ajuda no começo, até pegar no jeito. Claro, porque você já acorda pronta, você já nem pensa que você tem que se trocar. Com certeza. Como é uma coisa difícil, é difícil mudar. Tudo que você diminui, esse tempo de resistência, às vezes é um minutinho ali de resistência que você pega e desiste. Você já tá com a roupa, você vai. É um pouco mais fácil. Boa. Boa dica. Tem mais perguntinha na tela. Obrigada, Mariana. Um beijo. Tenho intolerância à lactose. Meus produtos têm glicose pura. Posso ter diabetes? Então, depende dos produtos, né? Porque tem muito produto que acrescentam a enzima, né? A lactase. E que não necessariamente tem uma adição de glicose de açúcar. É, e às vezes tem a glicose natural daquele produto, que não, isso não é problema se for a glicose natural do produto. Eu acho que o que ela tem que pensar é por que não reduzir esse excesso de industrializados e ultraprocessados, né? Arroz, feijão, salada, frutos, nada disso tem lactose. É verdade. Então, pensar em produtos que não tenham rótulos, né? Que o próprio produto já é o ingrediente. Tentar um pouco ir nessa linha de diminuir os industrializados. Isso é muito importante, gente. Eu acho que é um dos avanços das pesquisas hoje em dia em relação aos pacientes diabéticos. O mais importante é que a base da alimentação, seja no café, no almoço, no jantar, seja de comida mais feita em casa, de verdade. Comida mais simples. Comida mesmo, né, doutora? Comida mesmo. Comida, não vamos inventar, né? É, exatamente. Comida. Ah, não, vamos colocar agora um quadrinho, né, Glaucia? Ah, dá tempo de mais uma e a gente vai fechar com um quadrinho que a doutora montou. Sandra, obrigada, um beijo. Água com gás é prejudicial à saúde? Essa pergunta sempre aparece, né? Sempre aparece da aguinha com gás. Gente, ó, lógico que não é pra gente tomar o dia inteiro só água com gás, né? Matar a sede, né? É, matar a sede. Mas não tem problema também, de vez em quando. Tem algumas pessoas que têm um pouco de intolerância, ficam um pouco mais inchadas, distendidas, mas não tem problema. Mas também não é pra trocar água normal pela água com gás. Pode ir alternando. É uma aguinha com gás, com gotinha de limão. É gostoso, né? Geladinha ainda na Lígia. E nesse momento, sendo água, gente, vamos se hidratar. Tem alguns pacientes diabéticos que até ficam com Covid, ficam sem paladar, sem apetite, nauseados, que a gente recomenda pra manter a hidratação, ficar chupando gelo de 15 em 15 minutos. É? É. Pra manter essa hidratação, porque a pessoa perde a vontade de beber água. Então, acho que nesse momento, se é água, vamos beber bastante, se hidratar. É muito importante. Tá. É, quadrinho então na tela. Olha lá. A doutora trouxe então como tratamentos, o que a gente tá conversando durante toda a pauta, controle de peso, controle do metabolismo, da gordura e açúcar, melhora das emoções e sono, melhora da resistência insulínica e manejo do estresse e aumento dos níveis de felicidade e bem-estar. Doutora, não tá fácil, né? Porque, é claro, e por isso eu queria finalizar falando da questão do estresse, a forma como a gente tem lidado com notícias, com uma angústia e até com a falta de enxergar um fim, né? A gente tá ali, é aquele lance do enxugar gelo, né? A gente fica nessa situação. Então, é difícil a gente também dar um comando pro nosso organismo, e eu tô aqui sempre, e é parte do meu trabalho, tá aqui sorrindo e levar otimismo e alegria, e eu realmente tenho, tenho muito otimismo. No entanto, é difícil a gente dar um comando pro nosso corpo e falar, ó, se estresse aqui não entra. Como? E nessa questão, diretamente ligada à parte até que você tava explicando do nosso metabolismo como um todo, o estresse, ele faz um rombo, né? É, ele produz hormônios que são contrários à insulina que queima o açúcar, né? Ele produz cortisol, adrenalina, noradrenalina e GH. Todos esses hormônios do estresse elevam o açúcar. E o que que acontece, Carol? Inata, a gente geneticamente, é uma coisa inata do nosso corpo, a gente é programado por perceber muito mais forte as emoções negativas. Porque senão lá atrás, a gente ia ver um leão, não ia ter medo, o leão ia comer a gente. É verdade. Então, as emoções negativas, elas ressoam muito mais no nosso cérebro do que as positivas. E como a gente tá tendo muitas emoções negativas, é como se a gente não conseguisse ver as positivas. E todo mundo, né, gente, se olhar muito bem no seu dia a dia, vai ter alguma coisa pra olhar com um olhar mais positivo. Seja um cafezinho, seja uma conversa com um ente querido pelo celular, né? Então a gente aprender a olhar um pouco com mais atenção pras emoções positivas, porque senão no nosso cérebro só vai ressoar as emoções negativas. Perfeito. Eu acho que você disse tudo. E a gente, antes de começar o programa, a gente fica todo mundo na mesma sintonia. A gente tá nos nossos gritos. Doutora, já viu, né? É. Dar nossos gritos. E ó, estamos com saúde. É. E isso daí já é pra todo mundo agradecer. E que nesse momento, as pessoas que precisam dessa nossa oração e também desse sentimento, estamos todos envolvidos pensando, né, na melhora da humanidade. Nós precisamos evoluir de alguma forma. Talvez, nesse momento, a gente esteja unido por um sentimento que a gente quer que reproduza uma melhora, né? Uma sensibilidade maior. E eu tenho tido muito cuidado pros meus pacientes não se paralisarem pelo medo, né? Porque as pessoas se paralisam e param de cuidar da sua saúde. Então é importante cuidar dessa parte também. E aí, com ou sem Covid, outros problemas continuam, né? Exatamente. Não tem jeito. Vou agradecer mais uma vez. Doutor Paula Pires, endocrinologista, é referência na área. Sempre digo isso. Estudiosíssima. Sempre quando ela vem, a gente aprende muito. Quem quiser entrar em contato com ela e saber direitinho o consultório, tá tudo lá no Instagram. Arroba paulapires, com N no final. N de navio. Então, arroba paulapires e um N de navio no final. Vocês já conseguem entrar em contato com a doutora. Obrigada mais uma vez. Um beijo na sua família. Adoro sempre. Sempre aprendo com você. Obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.